Programa em pauta, um oferecimento, Seritec Comunicação Visual e Gráfica, Ituplaz Hotel, Concrebase e Ótica Exata. Quando o assunto for visão, sua decisão será exata. Queridos amigos da PVR, é uma alegria estarmos juntos. No ar, programa em pauta. Programa de hoje, só tem mulher aqui. As mulheres estão dominando. Falo de Evelyn Rocha, que é consultora de imagens, falando como deve ser o seu look, seu vestimento. Olha só. E também uma campeã, campeã paulista, brasileira, sul-americana e, se Deus quiser, campeã mundial. Amanda Antunes, a famosa Adinha, aqui de Sorocaba, fisiculturista. Tudo isso você confere agora. Programa em pauta está no ar. A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse ritmo gostoso da boa e bela música do Mad Dog Blues, iniciando o programa em pauta. Um abraço a você que nos acompanha, canal 23, canal 26 da NET e também pela grande rede, pela internet. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado pelas manifestações de apoio, de muita intimidade com a TVR e com o programa em pauta. E olha, intimidade, carinho, olha quem eu recebo aqui. Recebo esse jovem talento, Evelyn Rocha, consultora de imagens. Fique atento, ter uma boa imagem. Seja bem-vindo, Evelyn. Obrigada, Júnior, obrigada pelo convite. Adorei, profissional que eu tanto admiro, apresentador que eu vi com muito orgulho e com muito carinho. Olha só, se você achar que a minha roupa estava assim, quem capricha, quem cuida é esta jovem, a Evelyn. Evelyn, quanto tempo já como consultora de imagens? Três anos. Três anos. Como é que surgiu essa vontade, essa vocação? Vou te contar uma coisa. Desde muito cedo, eu sempre me interessei pela aparência, por uma vestimenta mais alinhada. Então, já comecei com as bonecas. Vestia, deixava as bonecas todas alinhadas. Então, eu fazia algum ajustezinho ali, fazia alguma combinação de estampa. Então, desde cedo, eu já fui muito curiosa com relação à imagem. Depois de um tempo, eu comecei a vestir as amigas. As amigas estão de estar felizes aqui. Foi. Então, quando a gente começou, na verdade, a sair com outros amigos, tudo mais, eu sempre chegava um pouquinho mais cedo para montar os looks das amigas. Então, assim, o processo iniciou muito cedo, na questão da minha curiosidade em relação à vestimenta, mas ele realmente desabrochou quando eu tive loja. Eu tive uma loja de vestuário feminino. E aí, as clientes começaram a se interessar pelas dicas de moda, dicas de combinações. Elas acabavam indo na loja adquirir peças para receber as dicas. Aí, você percebeu que... Eu percebi que, assim, eu gostava muito do que eu propunha para elas e tinha uma aceitação muito grande, mas eu sentia necessidade de um embasamento técnico. E aí, você aproveitou e se especializou. Foi. Aí, eu falei, bom, pera lá, eu estou no caminho certo, é isso que eu quero fazer para a minha vida toda, uma paixão pela profissão, mas sem saber ao certo a profissão, né? E aí, eu fui buscar a formação e me apaixonei por tudo da área, desde a construção da imagem até a lapidação de uma imagem pessoal, profissional. E foi aí que eu descobri realmente o que eu queria fazer para a vida toda. Você fez uma faculdade. Eu fiz. Faculdade? Faculdade de Belas Artes. Eu me especializei na boutique de cursos, que é uma escola sensacional, com a minha professora querida, Ana, um beijo, de Campinas. E aí, é uma profissão assim, né, Júnior? Como é uma profissão nova aqui no Brasil, é algo que a gente precisa realmente estar sempre se atualizando. Então, sempre tem cursos. Falar em profissão nova, já aqui, aproveitando da sua resposta, qual a diferença entre um personal style e uma consultora de imagens? Hum, boa pergunta. O pessoal lá de casa deve ter realmente essa dúvida. Bom, o consultor de imagem, ele realmente faz um trabalho voltado para a imagem. Ele cria uma imagem adequada à profissão, ao lifestyle e quem é o cliente? A essência dele, né? A gente trabalha muito a essência da pessoa e não exatamente a moda. Por exemplo, a gente está aí com as vitrines lotadas de tendência e a todo momento a gente está sendo bombardeado de informações de moda. O personal stylist, ele cuida muito do visual com relação à tendência. Então, ele vai inserir no cliente dele uma boa parte do que é tendência, do que é moda. E o consultor de imagem, ele realmente vai fazer um trabalho mais aprofundado, acreditando que a gente precisa realmente transmitir a essência através da vestimenta. Então, eu tenho todo um propósito na construção dessa imagem. E não é simplesmente levar a moda e a tendência para o visual do meu cliente. Faz sentido? Faz muito sentido. Ainda que nós vivemos, estamos vivendo em dias de um mercado competitivo, em que há muita competição na venda, no agregar novos clientes, a imagem hoje das empresas também tem que ser um tudo. A comunicação tem que ser completa. E você presta muito consultoria para empresas, para esse mundo corporativo? Sim, que por sinal tem muitas empresas aí que acabam pecando por falta de informação. Então, a gente faz realmente esse trabalho corporativo, onde a gente consegue alinhar a imagem do funcionário, do colaborador e de todo o pessoal da empresa, alinhado à imagem da empresa mesmo. Quem é a empresa? Qual imagem ela quer passar? Quem é o público? O que ela vende? O que ela busca? Então, a gente precisa realmente criar essa linha de comunicação para não haver ruído. Concorda comigo se, por exemplo, eu trabalho em uma empresa de maquiagem e eu estou sempre de cara lavada. Transmitindo desleixo, não faz sentido o meu valor dentro da empresa. Não é que eu não tenha habilidades e competências o suficiente, mas eu crio um ruído na comunicação. E você agrega muito mais estando com o produto da empresa, com aquilo e mostrando a pessoa que vai ao cliente, olha... Sem dúvidas. É muito mais satisfação, uma satisfação para a pessoa que vai. Hoje, da venda de automóveis a um frentista, tudo hoje se comunica. Exatamente. E a pessoa física, você também atende? Também. Como que você tem as pessoas que te procuram para o que é? Para mudar de vida, de repente, dar um novo look ou melhorar o dia a dia? Geralmente, essas pessoas estão em fase de transição. Então, tem as mulheres que acabaram de ter bebês, né? Elas começaram, sim, uma nova etapa na vida delas e aí elas não sabem como se portar. Então, onde elas saíram, para onde elas estão indo agora? Elas querem manter uma imagem de uma mamãe mais elegante, mais sofisticada. Então, assim, como é que a gente vai fazer isso? Aliando, por exemplo, pegando o exemplo da grávida, tá? Então, a gente pega uma cliente que acabou de ter um bebê e ela quer passar pelo processo. A gente vai fazer todo o trabalho, desde a questão de tecido, escolha de tecidos, por exemplo. Qual o melhor tecido? Qual o tecido que vai trazer mobilidade para que ela consiga cuidar do bebê e ao mesmo tempo estar bem vestida? Qual o caimento dessa peça? Quais as cores favoráveis para aquele momento da vida dela? Então, tem todo um estudo para que a gente consiga realmente levar essa nova imagem para ela. Eu quero aproveitar esse tempinho que nos resta aqui, antes de encerrar o programa, já fazer uma consultoria com você. Claro. Quem está em busca de emprego? Uma entrevista? Um homem, como deve se portar? Qual o jeito? O que você orienta? Primeira dica, também trabalho muito com o público que realmente está em busca de emprego. Eu sempre acabo abordando a questão do bom senso, em primeiro lugar. Pesquisa sobre a empresa. Quando você for realmente para uma entrevista, dá uma pesquisada, sabe? Procura entender qual a imagem da empresa, qual o conceito da empresa, o que você está buscando. Se realmente é uma área mais criativa, tudo bem a gente ousar em alguns detalhes do visual. Mas ousar de uma maneira muito certeira. Por exemplo, se você é de uma área criativa, você não precisa ir toda... Extrapolar. Exatamente. Você pode, de repente, escolher um detalhe. Então, você pode escolher um brinco mais colorido, mas, de repente, dar uma controlada na questão dos acessórios. Não precisa se encher de acessórios. Mas, carregar muito na maquiagem, procura uma maquiagem mais clean, o cabelo sempre limpo, unhas bem coitadas. Então, eu acho que é o conjunto, né, Júnior? Tem a questão da vestimenta, a questão da aparência, do cuidado também com a nossa imagem. Um óculos assim, Agred? Esse óculos é sensacional. Eu sou apaixonada pelos óculos do Júnior. Tem ótimo gosto para realmente escolher os óculos e eu gosto muito. Então, é um óculos que transmite modernidade e, ao mesmo tempo, seriedade. Visto que a gente está falando de uma armação no tom de azul mais profundo. Então, eu vou mandar um abraço para o pessoal lá, exata lá, que cuida da minha imagem dos óculos. Um abração a vocês. Não dá para passar aqui despercebido. Vamos lá. O tempo passou. Televista boa é sim. Rende, teria muito mais perguntas. Com certeza você gostou. Nós, da TVR, temos o prazer de ter a Evelyn como nossa consultora. Evelyn, muito obrigado. Obrigada, Júnior. É um prazer enorme estar aqui. Um beijo para todos. Convido você. Não saia daí. Aquela em pauta continua e tem muito mais. Quando o assunto for visão, eu vou na ótica exata. Além de bom atendimento, nós temos as melhores marcas. São 30 anos com você, cuidando na medida exata. Óculos de grau ou de sol, eu vou na ótica exata. Shopping em Iguatemi, cidade e também no centro de Sorocaba. Quando o assunto for visão, eu vou na ótica exata. No Ituplaz Hotel, você tem a experiência de viver bons momentos. Fazer seus eventos sociais e corporativos em um só lugar. Com experiência em se adequar às novas possibilidades de comunicação, a Seritec fornece serviços e produtos gráficos para comunicação visual e fachadas. Além de todo o material para ponto de venda e merchandising, reunindo em um só lugar todas as necessidades de seus clientes. A Seritec também oferece o melhor custo-benefício com profissionais comprometidos e qualificados, procurando sempre acompanhar as mais atualizadas tecnologias. Seritec Comunicação Visual e Gráfica. Não importa qual a sua necessidade, o concreto ideal está na Concrebase. São mais de 50 municípios atendidos pelas usinas, além das unidades móveis e do bombeamento de concreto ideal para locais de difícil acesso. O laboratório próprio desenvolve e avalia o concreto desde a origem até a aplicação para garantir a qualidade e o rendimento que você deseja. A Concrebase pertence ao Grupo Base, companhia com 30 anos de experiência na construção civil. Para quem valoriza qualidade, pontualidade e bom atendimento, Concrebase. A CIDADE NO BRASILE Aqui de volta, programa em pauta, você sabe. Nesta hora é hora de dar um giro para a região e ver o que acontece. Vamos para a Agenda Cultural. Rosas de Outubro Rosas de Outubro é o tema da exposição da fotógrafa Cláudia Silva. As fotos retratam a força de 10 sorocabanas que estão em tratamento contra o câncer de mama e reforçam a importância da prevenção. A mostra é itinerante. No dia 1º de outubro estará na loja Escaranza Campolim. 6h10 no auditório do Jornal Cruzeiro do Sul. 8h de outubro na OAB. 18h a 21h de outubro no Paço Municipal. E entre 22h a 27h de outubro no Shopping Cidade Sorocaba. No dia 9h de outubro tem a terceira edição da Feira de Troca de Brinquedos e Livros. Das 9h ao meio-dia no Parque Natural Chico Mendes, no Alto da Boa Vista. Para participar, basta que as crianças levem um ou mais brinquedos e livros infantis em bom estado de conservação para a troca. O SESI Itú recebe a exposição Cotidiano Contemporâneo, que poderá ser vista até 16 de outubro com entrada gratuita. A mostra do artista Iberê Romani reúne 24 quadros que retratam cenas capturadas no dia a dia. Mais informações pelo telefone 11-4025-7332. Acompanhou? TVR presente em todos os eventos. Assim você fica atualizadíssimo e a região que promove bons eventos, cada vez mais feliz. Grande abraço a todos vocês que estão organizando aí eventos, competições, e na área esportiva, na área artística. E eu tenho a alegria e a felicidade de receber no programa, nesse bloco aqui, Amanda Antunes, a famosa Dinha, que é a nossa campeã em fisiculturismo. Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada. Amanda, tão jovenzinha assim? 23 aninhos. 23 aninhos. Exato. E já é campeã. Vamos lá comigo. Paulista. Terceiro lugar brasileiro. E primeiro lugar sul-americano. Primeiro lugar sul-americano. E você vai representar o Brasil no Pan-Americano. Isso, dia 13 de novembro. E no Mundial. Isso, na Irlanda. Na Irlanda. Como é que surgiu esse interesse? Foi logo quando eu entrei na Faculdade de Educação Física. Eu comecei a conhecer mais sobre esporte de fisiculturismo. E agreguei algumas técnicas, vendo vídeos, vendo o corpo das meninas que eram bonito. E comecei a me interessar. Gostei. Conta pra gente. Tem aquele padrão daquelas bombadonas, saradas. As bodybuilders. Aquelas lá. São as mais musculosas. Não é só praia, né? Não, a minha categoria tem que ser mais feminina, tem que ter mais beleza, presença de palco, mostrar a definição corporal, mas não tão pesado, não tão carregado. A minha categoria é mais, como eu posso dizer, mais feminina. Qual que é a sua categoria? Miss Bikini 1. Miss Bikini 1, que tem uma questão de altura também? Tem, tem altura. Como é? Bikini 1 porque eu sou até 1,63. E tem a Bikini 2, que é de 1,63 pra cima aí. São as maiores. E dentro desse estilo, você também, como você falou, conta a maquiagem, cabelo. Como é que é formado o júri, o corpo de jurados? Eles vão avaliar a simetria corporal, o porcentual de gordura. Não vai poder estar virilizada. Virilizada é quando o rosto já está masculinizado. A moça já não aparenta mais a beleza feminina. Eles contam isso também. A maquiagem tem que estar pouco marcada, não pode ser muito forte, né? O cabelo sempre bem arrumado, penteado, pintado. E nós também usamos uma tinta no corpo. Muitas pessoas me perguntam o porquê da tinta. Por conta da luz do palco ser muito forte, acaba atrapalhando a pessoa a enxergar a definição corporal dela. Então, a gente acaba pintando pra aparecer mais. Quanto tempo de treinamento para uma competição? Eu me preparo, assim, eu saio de um campeonato, eu já volto 100% segunda-feira, sempre, na dieta e nos meus treinos. Mas pra preparação são uns 30 dias, mesmo assim. Se você já tiver com o corpo já encaminhado pra isso. 30 dias. Eu faço uns 3, 4 meses de preparação. Você é extremamente disciplinada. Eu sigo certinho o protocolo, como de 3 em 3 horas, bebo 6 litros de água por dia. Como meus arroz integrais, né? Macarrão integral, muita salada, evito gorduras ruins, eu uso óleo de coco. E opto mais pelos alimentos mais saudáveis. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Aqui a nossa equipe pesquisou que você gostava de uma baladinha. Adorava uma balada, gostava de uma cervejinha. Uma cervejinha não combina com uma pessoa que tem o corpo totalmente definido. Nem um pouco, nem um pouco. Então essa já é uma dica pras pessoas. É uma dica pra quem quer ter hábitos saudáveis, né? Investir no esporte. Porque ao que você chegou aqui pra dar entrevista, já aqui na nossa recepção, as mulheres algumas... Como é que tem essa barriguinha? Mostra um pouquinho essa barriga. De pé? Pode ser assim mesmo, pois? Ó, como é que tem essa barriguinha sem nenhuma gordura? Então uma das dicas é mudar os hábitos. Hábitos de alimentação e praticar atividade física, que é muito importante pra nossa saúde também. E quando a Amanda Antunes Adinha, a Sorocabana, ex-baladeira, que agora tá totalmente voltada pra ter uma saúde perfeita, vira fisiculturista com o seu corpo, chega numa competição e alcança o primeiro lugar. Olha, a sensação na hora, no momento, é difícil de explicar. Porque a ficha não cai, você fica assim, nossa, todo trabalho, todo sofrimento, cheguei até aqui, ganhei e agora, o que que eu faço? É correr atrás, né? Continuar na batalha. Mas assim, é uma sensação maravilhosa ver que todo aquele esforço, a minha dieta, meus treinos valeram a pena. E com certeza você não tá sozinha, tem uma grande equipe, pessoas que te ajudaram nessa trajetória, é isso? Isso. Quem te ajudou muito? Quem me ajudou muito, principalmente, foi o meu marido, Vitor, a minha família, que me apoiou demais. No começo, foi bem difícil pra eles, porque a dieta deixa a gente muito estressado. No começo, a gente não sabe lidar, mais ou menos, com a alimentação, fica uma coisa mais pesada, do pessoal comendo bolo, tomando refrigerante na sua frente, e aquelas coisas maravilhosas causam estresse. Tive um apoio muito grande da minha família, dos meus amigos, né, da academia, o dono da academia Power. Tive todo o apoio também do Sérgio, da academia Viva, o dono da Viva. Apoio do... Ah, eu tive muitas pessoas envolvidas, e principalmente do meu coach. O primeiro coach que eu tive, das minhas primeiras preparações, foi o Domingo Santana, que é lá de Aracaju, Sergipe. Ele tem uma equipe que se chama Big Team, né, fazia parte dessa grande equipe maravilhosa, tem atletas maravilhosos. E depois eu encaminhei a minha trajetória de campeonatos com o Rafael Badovese, que ajustou as minhas poses, a forma de eu fazer a transição de uma pose pra outra, alimentação também. Você é forte. Um pouco. Tá, então olhando pra aquela câmera ali, responde quem manda na sua casa. Eu. Ah, você? Ah, então. E o Vitor concorda, não é isso? Ele concorda. Ele concorda. As mulheres mandam mesmo, ainda mais tendo toda essa definição, essa puxar os ferros, né, ficar forte. Exatamente. Eu vou pedir, você também teve que fazer todo um treinamento de pose. Sim. Quais, vamos pedir aqui pra diretora Tani permitir que vocês fiquem em pé e possam mostrar as poses que são, que vão para os jurados. Como que é uma exibição? Pode ser? Pode. Vamos lá então, olha. O nosso telespectador de Sorocaba, da TVR, vai ver aqui a nossa campeã, se Deus quiser, mundial. Vamos lá? Como que é? Já... tem que ser... é com biquíni lá no dia, é isso? Isso, é com biquíni. Então vamos lá, as poses, como que é feito? A pose, a gente faz a pose de frente, arma os ombros, sempre sorriso, transição, a pose lateral, a pose de costa. E a pose do lado esquerdo. Esse é o meu melhor lado. E de frente novamente. Tem um tempo pra apresentação? A gente sempre calcula uns 30 segundos, 40 segundos, pra terminar, fazer toda a transição. Eu observei que você até de costas, você sorri. Sim. Tem que ser assim, é isso? Na verdade é que eu gosto mesmo, então até de costas eu tô sorrindo. Então tá aí, quero parabenizá-la. Muito obrigada. Um abraço a você, ao Vitor, seu esposo, que em todas as competições está até o último momento lá cuidando até da sua estética, né? Isso, ele pinta, ele vê todos os detalhes do cabelo, a maquiagem, se tá tudo certinho, me acompanha, filma todas as minhas poses. Pra mim, subir e fazer um trabalho bem bacana. E tem feito. Obrigada. Torcemos muito que você traga pra gente o Campeonato Pan-Americano e também o Mundial. Sorocaba se orgulha de você, a TVR também, que fez questão de trazer essa matéria, mostrar o talento da nossa Adinha. Muito obrigado, Dina. Muito obrigada. E assim, com esse jeito carinhoso, o meu corpo vai chegar um dia igual isso aqui, vou me esforçar muito. Colocamos ponto, final de tradição, convido a você que continue sempre com a boa e bela programação da TVR. Até o próximo, se Deus quiser. Valeu, gente. Muito bom. Parabéns, mais uma vez. Você assistiu? Programa em pauta, um oferecimento. Com experiência em se adequar às novas possibilidades de comunicação, a Seritec fornece serviços e produtos gráficos para comunicação visual e fachadas. Além de todo o material para ponto de venda e merchandising, reunindo em um só lugar todas as necessidades de seus clientes. A Seritec também oferece o melhor custo-benefício com profissionais comprometidos e qualificados, procurando sempre acompanhar as mais atualizadas tecnologias. Seritec, comunicação visual e gráfica. Não importa qual a sua necessidade, o concreto ideal está na Concrebase. São mais de 50 municípios atendidos pelas usinas, além das unidades móveis e do bombeamento de concreto ideal para locais de difícil acesso. O laboratório próprio desenvolve e avalia o concreto, desde a origem até a aplicação para garantir a qualidade e o rendimento que você deseja. A Concrebase pertence ao Grupo Base, companhia com 30 anos de experiência na construção civil. Para quem valoriza qualidade, pontualidade e bom atendimento, Concrebase. No Ituplaz Hotel você tem experiência de viver bons momentos. Fazer seus eventos sociais e corporativos em um só lugar. Ituplaz Hotel. Acesse o site e confira. Quando o assunto for visão, eu vou na ótica exata. Além de bom atendimento, nós temos as melhores marcas. São 30 anos com você, cuidando na medida exata. Óculos de grau ou de sol, eu vou na ótica exata. Shopping em Iguatemi, cidade e também no centro de Sorocaba. Quando o assunto for visão, eu vou na ótica exata. E aí E aí Tchau.